Hello Princess! Sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje a gente tem um vídeo novo por aqui e hoje eu vou trazer para vocês Batalha de Cremes! Se você quiser conferir, é só compartilhar o vídeo e vem comigo! Bom, hoje vão ser esses dois queridinhos aqui. Eu tenho que fazer um vídeo só para esse vídeo, eu ainda não tenho aqui já tem um vídeo só para esse. Então bora lá! Hoje vai ser Salon Line versus da Belly! Check! Então bora lá! O que Salon Line fala? Salon Line, hashtag dor de caixa, vinagre de maçã, brilho e controle de frio, ativador de caixa e definição é para já! Você enxague, curvatura 3A, B e C, 4A, B e C, 100% vegano, proteção V, cabelos cachados, crespo, crepíssimo ou transição. E o da da Belly fala... Operação resgata fios, creme de pentear, colágeno e queratina vegetais, vitamina E e ProB5, cabelos danificados e porosos, facilita a penteabilidade, fios e desmaiados. Fios e desmaiados. Então bora lá! Vou partir aqui meu cabelo no meio da minha zenta, porque vocês sabem, né? Começou! Deixa eu tirar essa toalha daqui, que ela tá me incomodando. Deixa eu partir... Tá vendo? Acabei de lavar meu cabelo, lavei normal, com chapô, condicionador e máscara. Não passei mais nada nele, não nem se embaracei, vocês verem como tá difícil de embarazar. Então vai lá! Esse lado vai ser Salon Line e esse lado vai ser da Belly. Vou começar com Salon Line. Vou passar e vou... Hummm! Um cheirinho gostoso! Hummm! Lembra maçã mesmo, de verdade! É! Lembra maçã mesmo, cheirinho. Vou passar aqui desse lado, do jeito que eu sempre faço e vocês já conhecem. Tchau! 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 Agora eu vou pra esse lado aqui, com o da Belly. O cheiro do da Belly é muito gostosinho, gente, não dá de comer. É melhor do que o da Salman. É em questão de cheiro, o da Belly faz um novo para Salman. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Antes de eu falar o resultado final para vocês. Contem aqui, tá? Já volto, tchau. Preparados? Vamos lá para o resultado final. É um, dois, três e... Tchau! Ó, esse é o resultado final. Vamos lá às comparações. Este lado está muito mais baixo que esse. Esse está mais volumoso e esse está mais definido. Olha o brilho. Esse é o lado da Salman, tá, gente? Olha o brilho. Olha o brilho. Acho que estão brilhando igual. Esse lado aqui está menos volumoso. Vamos bagunçar aqui para ver. É, esse lado aqui é muito mais volumoso do que ele. Volume. Para quem gosta de volumoso, vai para a da Belly. Para quem gosta de um pouco de volumoso e mais menos. E mais definição, Salman lá. Ó. Aqui tem definição também na da Belly, ó. Mas é menos, ó. Tá vendo como tem menos. Eu sinto só para o cachinho estar menos. Ou seja, eu estou matando sem mim. E aqui tem muito mais definição. Olha o cachinho. Olha aí. O cachinho. Pronto, esse é o resultado final. Espero que me encontre aqui quem foi que ganhou. Quem vocês acham que foi melhor. Eu gosto... Eu gosto muito dos dois, mas eu gosto mais do volume da Belly. Então a da Belly hoje ganhou por causa do volume. Mas eu espero que vocês tenham gostado.